Bom pessoal, estamos de volta aqui com o doginho zumbi, né? Quem acompanhou ontem na área de membros, né? A gente contou desse doginho que apareceu, um doginho doador, né? Um doginho bem podre. A gente chegou a postar umas fotos no Instagram, né? Que o doginho zumbi ia ganhar órgãos, né? Já teve gente que colocou que ia pegar a alma do irmão, né? Mas a ideia foi o seguinte, em vez de gastar para fazer esse motor aqui, né? Pegar um carro que estava condenado, vou contar como é que esse carro chegou até a gente. E aqui desse carro aqui, tirar a mecânica que já está pronta, né? Que já está pretensamente funcionando, funcionando bem. A gente vai ver daqui a pouco, o Rafa vai ligar. Passar essa mecânica de ir lá para cá. E, eventualmente, algumas coisas que estejam melhores nesse carro do que no outro. Esse carro aqui, teve gente que comentou lá, o azul está melhor. Não, não está. O azul está bem podre, né? Aquele carro tem um pouquinho de podre, mas grosso modo ele é bem íntegro, né? Tem um pouquinho de podre ali no pezinho do paralama dianteiro. Mas esse aqui, ó. Esse carro está com o assoalho bem estragado. Está com bastante coisa ruim, né? O que ele tem de bom, né? Fazer o dash do painel, é mais fácil pegar esse aqui, que está mais inteiro, do que o daquele lá. Se for fazer os bancos, né? Está mais fácil pegar esses daqui, que só ganhou uns encostos de cabeça em algum momento, do que aquele que também ganhou encostos de cabeça. Só que está em um estado bem mais caótico, né? Espera aí, vamos entrar por aqui, ó. Está em um estado bem mais caótico. Olha a diferença do dash aqui, do painel, né? Uma coisa que eu me enganei quando eu falei no vídeo que eu coloquei na área de membros ontem, né? É que esse carro, esse dozinho, também era 78, era um 278. Eu tinha recebido, eu tinha recebido só umas fotos dele e um vídeo do motor funcionando. Eu puxei a placa no Sinesp. Ele estava como 78. É uma coisa meio comum. Olha os podrão que ele tem aqui, ó. É uma coisa meio comum de ter esse registro errado. Mas, na verdade, ele é um 79 azul cadete, tá? Esse carro novo devia ser lindo, né? O 79 com aquele veludo navalhado nos bancos, né? Azul com interior azul. Vocês viram lá pelo banco que ele era azul com interior azul. Mas, realmente, o carro chegou num estado... Ah, é possível restaurar esse carro? Tecnicamente é possível. Mas, financeiramente, você vai gastar o preço de uns 10 dojinhos em bom estado. 10 não, uns 5 dojinhos em bom estado pra deixar esse carro de pé. Como é que esse carro chegou até a gente, tá? A gente fez aqui o vídeo do dozinho zumbi. Falando que talvez a gente fosse pôr esse carro pra funcionar. A Fogaça convidou a gente pra ir na Copa Lasanha. Vamos levar um carro que esteja de acordo com os regulamentos da Copa Lasanha e tal. Fala, vamos funcionar o dojinho? Vamos fazer a saga do dojinho zumbi? Aí eu coloquei um desafio, né? Falou, se der 100 mil views, a gente vai fazer. Não deu, mas aquele assunto ficou batendo na minha cabeça, né? E aí o Pedro, que era o dono desse carro, viu o vídeo, né? Falou, pô, eu tenho um dojinho me incomodando. Vou contar como é que ele comprou esse dojinho aqui. Eu tenho um dojinho me incomodando aqui. Vou falar com o Badalda, mas ele não tinha o meu contato. E ele chegou até a mim através do Fábio Battistini, que é um amigo nosso de muitos anos. Que o Pedro trabalhou com o Fábio. O Fábio me mandou essas imagens do dojinho. Depois o Marcos, que foi o menino que odeia esse dojinho, que depois me devolveu. Lembra a história do cadáver do Paganini? Que ninguém queria enterrar ele em lugar nenhum, né? O carro voltou pra cá. Ele também me mandou as fotos, um, dois dias depois. E eu acabei deixando pra lá. Mas outro dia eu tava com o Rafa aqui, a gente tava mexendo no Dessoto. Eu olhando pro dojinho, o dojinho olhando pra mim. E eu falei, putz, a gente precisa botar esse dojinho pra andar, né? Pediu o contato do Pedro pro Battistini. O Battistini me passou. E o Pedro falou, nossa, foi em ótima hora. Porque eu ia mandar esse carro aqui pra Siderúrgica. Mandar prensar. Porque tá me ocupando espaço aqui. Ninguém quis comprar ele, né? Falei, não, 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 pelo amor de Deus, né? Por que o Pedro comprou esse carro? Ele comprou no interior, acho que na cidade de... Eu vou esquecer o nome. Uma cidade pra lá do Sertãozinho. Ele comprou um dojinho em bom estado. Porém, contudo, entretanto, com motor AP, né? Ele não queria ter um dojinho com motor AP. Ele queria ter um dojinho, não queria ter um Voyage, né? Então, ele foi atrás de uma mecânica pra transplantar pra aquele dojinho com motor AP. Nesse meio tempo, o genro do Pedro gostou do dojinho com motor AP. Falou, não, legal, legal, quero ficar com o dojinho com motor AP. E aí, esse carro sobrou, né? Esse carro acabou sobrando. Tava incomodando lá, ocupando espaço. Ninguém queria comprar. Ele me ofereceu através dos amigos. Então, eu acabei comprando esse carro. Comprei ontem mesmo. A gente tinha a opção de pegar um motor que tinha saído de um outro dojinho 7.6, mas estava em Curitiba. E o Pedro acabou oferecendo esse carro aqui por menos ainda do que isso, né? Por R$ 1.500, né? Então, R$ 1.500 a gente trouxe ele pra cá. E a ideia é a gente tirar o que tiver de bom nele, né? Mas não, ela vai cortar o carro. Cara, quando sobrar, a gente pode pegar o motor daquele dojinho, que não é o motor de plaqueta mesmo, pôr aqui. Se alguém quiser ficar com esse carro pra, sei lá, pra ir fazendo aos poucos, ao longo de muitos anos, a gente pode dar o que sobrar do carro, né? Vamos ver o que acontece. Mas agora, a gente vai ver se ele funciona, né, Rafa? Manda lá. Vamos ver se ele vai funcionar. Ah, outra coisa, nos vídeos que eu tinha visto, ele não tinha a panelinha do filtro, mas a panelinha do filtro veio, viu? Então, mais um... Mais um bom caminho andado aí. Nesse meio tempo, nosso amigo Roberto Souza, de Santa Catarina, mandou um carburador SU revisadinho, bem bonitinho, né? Então, a gente tem mais uma peça sobressalente aí. E a gente vai expurgar o 666 do zumbi. O 666, por quê? Porque o motor que tá nele, mostrei da outra vez, a numeração dele, não é a numeração de plaqueta, é uma numeração que termina com 666. O capô dele já era também, ó. Os buracões todos aí. Vamos ver se ele funciona. Se ele funcionar e estiver lisinho, já é meio caminho andado, né? Bobino, quartinho. Vamos lá. Bora? Bora. Aí, ó. Bebou, hein? Tá vazando gasolina aqui Acho que pode parar, Rafa Antes que pegue fogo aqui, ó Tá vazando a gasolina Tá sem água também, mas pô Funcionou, tá funcionando lisinho E aí, Rafa? Vamos fazer? Bora Nós vamos comprar uma Uma girafa Vamos trocar esses motores aqui Tirar esse motor de lá pra cá Esse de cá pra lá E aí, Rafa, você lembra que um tempo atrás Você pintou o Corsa da tua filha aqui? Sim Nós vamos pintar esse dojinho aqui Bora Vamos Ó, o que ele tem aqui mais feio Ele tem uns podres ali no No Parabarra Mas é aqui, desse lado aqui Que é o mais feio A caixa de ar também, né? As rodas já não estão praticamente prontas É, as rodas estão ali E a gente vai ver o que faz Vamos botar ele pra rodar primeiro, né? E depois, de repente a gente faz Essas duas caixas dele O pé de paralama E aí, de trás A gente vai Vai pintar ele aqui mesmo Uma coisa que me pegou de Pera, me ajuda a abrir aqui Ah, tá fechado ali Uma coisa que me pegou Meio de calça curta Foi essa história dele ser 7,9 Eu achava que ele era 7,8 E aí, era tudo exatamente igual, né? Então, depois a gente precisa ver Ah, vamos ver depois Será que seria o motor de plaqueta mesmo É, não É bem melhor Porta, tá tudo O painel dele Eu não lembro De 7,8 pro 7,9 Se muda Os dois relógios Isso aqui não O dash eu sei que não Só muda a textura No 7,9 ele já é lisinho Que nem dos lojões, né? E até 7,8 ele é mais enrugado, né? Talvez quando a gente vai levar pra restaurar Tem que levar os dois Pra pessoa copiar A textura e a cor de um Mas usar a estrutura do outro, né? Esse aqui tá com o volante Tá com o volante original O painel é o mesmo O painel é o mesmo A porta tá caída também, ó Eu falei que podia ser a dobradiça Mas às vezes é onde ela prende Que tá podre Mas acho que não Ela que cedeu mesmo Ô Rafa, cadê aquele giz Que você tem aí? Dá dó de ver o carro Chegar nesse estado, né? Ó, vamos ver aqui, ó A numeração do motor dele É 75 4, 8 O último número tá meio feio 75 75 75 75 Vamos ver se a gente vê aqui Fica mais fácil 75, 4, 3, 8 Motor de plaqueta ainda, hein? Que dó, hein? 75, 4, 3, 8 Né? O último dígio tá meio apagado É, tá meio feio Deixa eu entrar por aqui Vamos ver Melhorou bastante 75, 4, 3, 8 Aqui, ó Agora tá bom de ver 75, 4, 3, 8 Muito bom Bom, acho que a primeira coisa aqui, né, Rafa? Vamos Vamos passar a mecânica, né? A gente não tem radiador Nenhum dos dois, né? Então tem que comprar um radiador Waterneck também Que tá feio dos dois, né? Comprar um radiador de doginho É O waterneck desse tá pior ainda Tá faltando pedaço, ó Era original ainda aqui, ó Infusa com o Penta Star Ó Muita dó, né? O carro chegar nesse Ô, Rafa, esse carro aqui Quando era zero Azul metálico Com interior de veludo azul Nossa Mas aqui não tem como, né? O carro tá Até a plaqueta desse aqui Mais zerada Por dentro do porta-mala Tudo zero E aqui o número do zumbi Pera aí Pra quem não acompanha o outro Tá aqui, ó Meia, meia, meia Credo O Rafa, que número Tava marcando lá mesmo? Onde? O número daquele motor 75, né? Isso Esse aqui é 59 Vocês viram que fez de doginho Entre 78 E 79 Tem 16 mil motores de diferença Entre um e outro Ó O cofre desse carro aqui É bonito pra caramba Pintura toda de fábrica Tem um podrinho aqui, ó Certa água que escorreu pelo Pelo coisa Mas é muito pouca coisa Como é que é essa porta do outro, hein? É podre embaixo? Não Podre na caixa Mas deve estar tudo podre A parte de baixo Quando a gente olhar por dentro É, mas ela deve estar bem podre Aquela lá tá só amassada Mais fácil desamassar que ela Ah, se ele for dentro Ela tá melhor que essa É É, não tem jeito, né? Podrecia Ele nem abre mais Ele tá Ele tá abrindo o bico já Mas olha que engraçado O cromo Das maçanetas Tá melhor do azul Tem coisa que vai tá melhor num carro Melhor no outro Esse aqui tá com todos os vidros inteiros, né? Os vidros são bons nesse carro Esse carro aqui tem os vidros quebrados, né? Esse aqui tá quebrado Puseram uma Ou é só uma película, hein? É só uma película Não, não Parecia que tá quebrado Não, é só película Ô, Rafa Bota uma chave aí Vamos ver se a gente abre esse porta-mala Vamos ver se não tem nenhum corpo aí dentro Não, se tivesse um corpo ia ser nesse, né? Que é o dojinho zumbi Isso aqui tem a chave aí Oi? Isso aqui tem a chave O... O... O vermelho, né? O vermelho Olha o radiador dele aí Ah, tá aí o radiador, ó Ei, Laya Ô, Rafa Quando for buscar o do RT-72, então A gente já leva pra revisar É É, tá crocante esse carro aqui, né? Você faz... Que beleza, ó Já economizamos bem aqui O radiador O radiador tá menos pra comprar Ó, o radiador com o Pentastar Com a coifinha original Só precisar de uma tampa A gente compra nova, né? Peraí, deixa eu só pegar aqui Opa Pintar o Pentastar aqui pra ficar mais bonito Eita Aqui, ó Agora aqui, ó O carro já foi todo pintado anteriormente, né? Essa tinta já não era mais Não, é o azul dele Ah, pode ser que trocaram a tampa É, a tampa era verde É, outro carro Pintaram, era... A tampa era de outro carro Nossa, não tinha aqui É, verde Essa tampa deve ter sido Se for metálico De um 7,5 A verde Jade Acho que é o único ano Que tem dozinho verde Metálico, né? É... 7,3 Tem verde Amazonas Não sei se tem 7,3 Verde Amazonas Talvez tenha Mas 7,6 Verde Jade Com certeza Vamos ver direito lá Ô, Rafa Dá uma abrida no... Ah, ele tá no cavalete ali, né? Vou dar uma abrida no capô No porta-malas dele Pra mostrar a diferença Aqui, ó Ele era verde mesmo Ah, ou um 8,1 Verde turmalina também Podia ser que essa tampa Veio de um 8,1 Verde turmalina Ó, tá bem podre mesmo E aqui, ó Aqui o podre do assoalho Já vai pegando as longarinas Tá, ó De novo, né? É um carro Possível de salvamento? Possível Mas não faz sentido nenhum Vai gastar 100 mil Pra restaurar um carro desse Sendo que você compra 5 doginhos Em bom estado É muito melhor você preservar Outros carros Que estão em bom estado Pra não chegar no estado desse, né? Do que restaurar um... Um... Um carro desse Só se fosse o carro que o Papa João Paulo II Andou quando veio no Brasil Parece algum motivo muito especial Agora, ó a diferença aqui, ó Pra quem falou que o... Que o azul era melhor que o... Que o vermelho Ó, o emborrachamento de fábrica ainda Né? Né? É... Aqui por dentro Toda a pintura ainda de fábrica, né? Então ele é feio Mas não é tão feio que nem o outro, né? Essas lanternas aqui A gente precisa arrumar alguém pra restaurar Tem os difusores do painel Bom, o primeiro desafio é fazer andar Depois que fizer andar A gente vê o que faz O que? A ventoinha desse tá melhor que o outro O outro tem pá quebrado Hum... Deixa eu tirar desse Botando aquele motor É a mesma hélice, não? Parece de Deus Deixa eu ver É a mesma É, essa aqui tem uns pedaços quebrada É, tá com a pintura original ainda, né? Tem umas coisas que dá pra tirar daqui Uhum E botar lá Como é que tá aqui, ó Isso aqui Ah, essa tampa tá com o respiro quebrado aqui, né? Sim A outra tá boa Tá boa Tá com coisa do respiro bom Foi pintado lá de vez, né? Foi E a tampa daquele dá pra vir inteira Pra causa do problema Que essa tá melhor, né? É, pois é É, acho que é melhor quando a gente tirar ele Dar um querosene dele Dar uma boa limpeza Pintar ele fora Depois a gente joga uma tintinha nele fora mesmo Põe nada com a original, não Fica melhor Ó, pessoal A gente faz umas restaurações super Dessa vez, não Dessa vez nós vamos fazer aqui Pra funcionar mesmo, né? Com os recursos que a gente tem aqui Pra andar de dojinho De dojinho zumbi É, vamos levar no Na Copa Na Copa Lasanha É, não sei ainda, né? Provavelmente a gente vai participar da Copa Lasanha O Fogaça fez esse convite Mas O dojinho ainda é plano B Se der tempo a gente vai do dojinho Senão a gente já tem uma outra Tranqueira Meio no jeito pra levar Beleza? Então é isso Vamos acompanhando aí Se tiver alguma coisa pra doar Pro nosso dojinho zumbi aqui Manda mensagem E... E vamos que vamos Inscreva-se no canal Se gostar muito do conteúdo Tem o link aqui pra ser membro do canal E ter vídeos praticamente diários Do nosso dia a dia automotivo Rafa, algum recado ou não? Não, até mais Até mais então Valeu